Eu sou o cheiro de livros desestrelados Solita com glória, seu olho me olha Mas ele pode alcançar Não tem escolha, careta, ponte escadar Quem não resolve a pena, não dá pra mim Quem não sentiu, não se viu, não se viu, não se encheu, não se encheu Quem não resolve a pena, não se encheu, não se encheu Quem já não consegue,ienie a vida da pessoa Pra você reconeixa É a mensagem